Música Luiz Carlos Pereira e internautas que acompanham o Rondônia ao vivo. Tudo bem com você, Luiz Carlos Pereira? Que prazer, hein? Sexta-feira, vésperas aí da última rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que, pregando a peça aí, o torcedor do Cruzeiro não dorme. O torcedor do Cruzeiro não dorme, tá num sufoco só porque o Cruzeiro está prestes a ser rebaixado pra segunda divisão pela primeira vez. É, meu amigo, não é fácil, hein? Não é fácil a vida do Cruzeiro porque o Cruzeiro, ele precisa vencer o Palmeiras, tem 36 pontos, chegaria a 39. O Ceará tem 38 pontos. Ele tem que torcer pro Ceará perder pro Botafogo. Por quê? Porque se o Ceará fizer empatar, lá com o Botafogo, o Ceará chega a 39 pontos também. O Ceará tem 38 pontos. O Ceará, se empatar, chega a 39. Se ganhar, já era. Mas se empatar, o Ceará chega a 39 pontos. Só que o Ceará tem 10 vitórias contra 7 do Cruzeiro. Então, no número de vitórias ao critério de desempate, o Cruzeirão vai pra segunda divisão. Será que dá, Luiz Carlos Pereira? O Cruzeiro do nosso amigo Loló, aí de Porto Velho. Um grande abraço pro Loló. Será que ele tá torcendo pro Cruzeiro de Minas? Sei não, hein? Sei não. Será que dá pro Cruzeiro? Será que fica o Ceará e Fortaleza? Mais um ano aí na primeira divisão. Vamos aguardar, vamos aguardar. Na parte de cima da tabela, o Palmeiras, que venceu a equipe do Reais nesta quinta-feira, venceu não, goleou, né? Vai jogar contra o Cruzeiro, desesperado Cruzeiro, que esse jogo vai ser no Mineirão, hein? E o Santos vai enfrentar o Flamengo. No primeiro turno, o Santos perdeu por 1x0, aquele gol de cobertura que o Gabigol fez. Só que agora o jogo vai ser na Vila Belmiro e o Santos precisa vencer pra ficar com o vice-campeonato brasileiro. Deixou escapar a oportunidade diante do Atlético Paranaense, né? Então agora ele precisa vencer a equipe do Flamengo e torcer aí, obviamente. Se ele vencer, o Santos é o vice-colocar. Só depende dele. Agora precisa vencer o Flamengo, né? Que dependência é essa? Só depende dele. Só precisa vencer o Flamengo. Tem 90 pontos no campeonato brasileiro, batendo todos os regros, campeão da Libertadores e vai disputar o Mundial. Ô vida difícil do Santos, hein, rapaz? Que coisa. Bom, vamos pra classificação final aqui nessa última rodada. Se terminasse hoje o Campeonato Brasileiro, estariam na Libertadores da América. Flamengo campeão, campeão da Libertadores também. Santos, o segundo, com 71. Palmeiras, em terceiro, também com 71. Grêmio, o quarto, que venceu o Cruzeiro ontem por 2x0, por 65. O Atlético Paranaense com 63, campeão da Copa do Brasil também. E o São Paulo, com 60 pontos, é o sexto colocado, entra na fase de grupos. O que seria G4, virou G6, porque tanto o Atlético Paranaense quanto o Flamengo estão nesse miolo aqui. Então libera duas vagas, ok? Ok. Corinthians, com 56 pontos. Internacional, com 54. Estão na pré-Libertadores para o ano que vem. E os rebaixados? Vamos lá. Quem que reprovou Havaí com 20 pontos? Havaí, o vigésimo, com 19 pontos. Chapecoense, com 31 pontos ao décimo nono. CSA, rapaz. Que pecado o CSA, hein? Com 32 pontos, é o décimo oitavo. E essa última vaga, se terminasse hoje, o Cruzeiro estaria rebaixado. Mas tem essa última rodada ainda. Então, depende aí do que vai acontecer nesse final de semana. Forte abraço. Segunda-feira, estou de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.